O genitivo plural, nós já sabemos que o genitivo singular é de servos, também é servi, genitivo agora, ou seja, como traduziríamos? Do, escravo, servi agora como genitivo, não é mais referente a isto aqui que está aqui. Se eu quisesse dizer do, servo, eu diria servi, do servo, do escravo, servi, ou da escrava, ou da antila, eu diria antile, antile, da escrava, antile. Assim como está escrito aqui, mas isso não tem nada a ver com o genitivo, tá? Aqui eu tenho um nome nativo plural, e se eu quisesse dizer da cidade, eu diria opdi, opdi, eu não vou dizer ópida, ópida é o plural neutro, nome nativo, no caso, nome nativo, aquele que dá nome, o caso mais simples, tá? Ópidum é o nome nativo, ópida é o plural, mas o genitivo singular, o genitivo singular, representando uma cidade, ou como traduziria da cidade, é ópidi, ópidi, certo? Olha só, como seria então o genitivo, o genitivo, apenas agora a flexão de caso no genitivo, destas três, destas três, destes três pequenos elementos, destas três pequenas sentenças. Seria, de paramulti, serve, eu estou dizendo muitos escravos, eu quero dizer agora dos, ou de muitos escravos, eu quero dizer em latim, de muitos escravos, eu direi multorum servorum. Quando eu uso este sinal aqui, ele não é a sílaba tônica, ele é apenas aquele sinal de tempo mais longo, mas, às vezes, a sílaba tônica recai sobre o sinal, às vezes. Mais para frente nós aprenderemos isso, por enquanto, apenas, observem bem a pronúncia. Multorum servorum, seria o genitivo de multiservi, porque os dois estão no plural. Se eu tenho agora o plural de multe antille, eu direi multarum antilarum. Multarum antilarum. Para a cidade, então, agora eu tenho multa opida, muitas cidades. O genitivo disso, ou seja, o genitivo plural, seria multorum opidorum. Multorum opidorum. Depois eu tenho também o número 3, o número 3 junto dos outros nomes, certo? Então, quando eu digo o número 3, quando eu caracterizo os outros nomes, a quantidade dos nomes, como o número 3, para os nomes masculinos, eu direi tres liberi. Tres liberi. Para os nomes femininos, eu direi tres litere. Tres litere. Tres continua igual, eu não mudo. Lembrando que no 2 eu mudava, eu diria duoliberi e diria também duê, aí trocaria a desinência, duê antille, duê puelle, certo? Mas, no caso do 2. Agora, no 3 é diferente, eu direi tres liberi, tres antille. E, para os nomes neutros, eu direi tria, tria ópida. Essa é a variação que aparece aqui. Muita atenção nisso.